Bom dia, quarto ano! Vamos para a nossa primeira aulinha do sábado. Esse é o nosso último sábado de reposições, então vamos aproveitá-lo. Vamos fazer atividades lá do caderno de atividades de português. Quero que vocês abram inicialmente na página 11. Nós vamos falar sobre o e-mail. Como nós vivemos em uma era tecnológica e vocês conhecem bastante sobre essa modernização, sobre essa era digital, obviamente vocês já ouviram falar do e-mail. E o e-mail, ele apresenta várias características. Como ele é eletrônico, ele é por meio de computador, celular ou tablet, ele apresenta algumas informações diferenciadas. Por exemplo, aqui tem o endereço de e-mail, quem envia para quem foi enviado, que é o remetente e o destinatário, assim como eram feitos nas cartas, e o dia que foi enviado, o dia da semana, o dia do mês, o mês, o ano, e também a hora que o e-mail foi enviado. E ainda, você pode colocar o assunto da carta. Neste caso aqui, é a avó de Luciana que está escrevendo uma carta para ela. Luciana, minha neta linda, tudo bem com você? Tô escrevendo para dizer que fiz uma ótima viagem de volta para casa. Cheguei hoje cedinho, perto das sete horas, e já estou com saudade de todos aí. Por aqui, encontrei tudo certo. Já dei uma passadinha na feira para encher a geladeira. Espero vocês aqui nas férias escolares. Beijo, vovó! Então, aqui, lembra da vovó que lá do início da nossa pochila, que o carteiro teve dificuldades em encontrar para quem era a carta? Lembram disso? Que daí a vovó chegou lá no hotel, no condomínio onde a menina morava, e se encontrou com o carteiro, e ele entregou a carta avisando que a vovó vinha. Netinha viria ali visitá-los, que a netinha já sabia, mas quando, na verdade, a netinha também não sabia, porque ela não havia recebido a carta que a avó mandou. E o e-mail, ele é muito mais rápido. O e-mail, a mensagem instantânea, por esses aplicativos que a gente utiliza, de conversa. Então, a tecnologia, ela modernizou e facilitou a vida das pessoas, deixando mais rápido. Então, número 18. Quem é o destinatário? Para quem a carta foi escrita? Para a Luciana. E o remetente, que é quem escreve? A avó de Lia. E qual é o endereço eletrônico? O endereço usado ali para enviar, porque todo e-mail precisa de um endereço eletrônico para identificar a pessoa que está enviando, e para quem ela está enviando. Então, o e-mail da vovó, basta vocês copiarem, liavovó, arroba, cameo.com.br e o da neta é luciana, arroba, cameo.com.br E número 21, vocês vão localizar as informações no e-mail, pintar a data e o horário em que foi enviada de azul e o assunto da mensagem de vermelho. Então, aqui vocês irão pintar de azul e o assunto vocês irão pintar de vermelho. Amores, a página 12 e 13 é de tarefinha para vocês. Vocês terão que ler esse texto aqui, Crianças Brasileiras Consomem Mais Frutas, analisar o gráfico, ver aqui, consumo de açúcar nos lanches intermediários de crianças no Brasil. Vejam que está aqui o total e quanto de açúcar nos lanches as crianças de cada região consome. Então, vocês irão analisar o gráfico, ler o textinho e responder as questões da página 13. Com bastante atenção, são questões simples de interpretação, que vocês precisam praticar este lado bastante para saberem interpretar os textos quando vocês o encontrarem. Então, façam com bastante atenção. Agora que vocês já leram o texto e já resolveram as questões, lá da página 13, nós vamos fazer aqui a página 14. Está falando sobre plural. Plural se refere a mais de um objeto, mais de uma pessoa, mais de uma coisa. Então, plural é mais do que um, independente do que seja. Então, releia a frase a seguir. Foram analisadas as respostas dos pais ou responsáveis de 1.391 crianças. Transcreva a palavra em destaque. Qual é a palavra em destaque? Transcrever é escrever. Escrever, certo? Então, a palavra em destaque é responsáveis. E ela se refere a uma ou a mais pessoas? Ela se refere a mais de uma pessoa, certo? Então, se ela se refere a mais de uma pessoa, ela está no plural ou ela está no singular? Ela está no plural. Quarto ano é muito esperto e sabe fazer bastante exercícios sobre plurais. É muito tranquilo e muito fácil. Por isso, nós vamos escrever o plural das palavras abaixo. Lembrando daquelas regrinhas. Quando a palavra é terminada em L, acrescenta-se no plural E e S. Quando a palavra é terminada em A e S. E O e S. É muito tranquilo. Já vem de um conhecimento adquirido há bastante tempo que vocês vêm estudando. Então, se torna uma atividade cotidiana tranquila. Saudável, saudáveis. Estável, estáveis. Flexível, flexíveis. Formal, formais. Superficial, superficiais. Geral, geral, gerais. Sal, sóis. Anzol, anzóis. Lembrando que recebe um acento. Girassol, girassóis. Lençol, lençóis. Cachecol, cachecóis. Próximo. Lembrando que se termina em U, só basta acrescentar um S. Chapéu, chapéus. Funil, funis. Barril, barris. Cantil, cantis. Canil, canis. Fóssil, fósseis. Projétil, projéteis. Fértil, férteis. Réptil, répteis. No exercício 11, vocês irão ligar os pares e descobrir algumas exceções para as regras apresentadas. Por exemplo, quando terminou aqui em AL. Então, para fazer aqui o plural da palavra mal, nós não utilizamos a mesma regra aqui de algumas palavras terminadas em AL. Ela tem uma regra diferenciada. Qual é o plural de mal? É males. O plural de mal é males. Portanto, vão ligar aqui mal a males. E o plural da palavra consul é consules. Olha que diferente. Virando a página, na página 16, nós temos um textinho que está dando orientações sobre a alimentação saudável. 10 passos para uma alimentação saudável. Quais são os 10 passos para uma alimentação saudável? Fazer pelo menos 3 refeições e 2 lanches saudáveis por dia e não pular as refeições. Incluir diariamente 6 porções do grupo de cereais, como por exemplo, arroz, milho, trigo, pães e massas. Tubérculos, como as batatas e raízes, como a mandioca nas refeições. Dê preferência aos grãos integrais e aos alimentos na sua forma mais natural. Então, aqui tem os 10 passos para uma alimentação saudável. E qual é a finalidade deste texto? É orientar as pessoas sobre a importância de ter uma alimentação saudável e incentivá-las a incorporar hábitos saudáveis em sua rotina. Então, essa é a finalidade do texto. É dar uma orientação. Então, vejam esta imagem aqui. Olha que bonito este prato. Tem cereais, tem proteína, tem saladas. Segundo o texto, por que devemos comer arroz e feijão todos os dias? Porque ela é uma combinação muito completa e saudável de proteínas. Por isso que é muito importante comer feijão e arroz todos os dias. Além da escolha dos alimentos que outros cuidados devemos adotar, assinale as alternativas corretas. Fazer apenas 3 refeições diárias? Não. Beber pelo menos 2 litros de água por dia? Sim, é super recomendado. Consumir refrigerantes, sucos industrializados, bolos, biscoitos recheados, sobremesas e outras guloseimas como regra da alimentação? Nem pensar. Diminuir a quantidade de sal? Sim, é muito importante para não afetar os rins. E praticar no mínimo 30 minutos de atividades físicas diariamente. Realmente, praticar esportes é sempre muito saudável e muito importante para a saúde. Destaque as imagens do material de apoio e escolha os alimentos para montar um prato saudável de acordo com o Guia Alimentar Lido. Então, vocês vão lá no material de apoio destacar as imagens e montar o prato saudável de vocês. Tá bem? Então, por hoje é só. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!